A campanha, o Zé Silva é uma campanha humilde, mas é uma campanha da Câmara do Rio de Janeiro. E um deputado que vai trabalhar, inclusive está conversando com o Fernando, está conversando com o João Batista, com o Cláudio, o pessoal que está em direitos do Cético de Águia, que é um programa do governo federal, mas que está muito lento e não está alavancando recursos para o pessoal. Então nós tivemos um deputado lá, que conhece, que veio da Zona Rural, que trabalhou na Zona Rural, que foi presidente da EMATER, sete anos, que está trabalhando dentro do familiar, depois está falando com você, no debate, o que vocês perguntarem, o que vocês quiserem para ele. E nós estamos trabalhando, trazendo ele aqui, porque a gente conhece ele, nós da EMATER. Eu estou 84 aqui em Machado, você me conhece, e eu conheço o Zé Silva. Então nós estamos apoiando ele com o deputado aqui, não só aqui em Machado, mas na região toda aqui, nós queremos que ele saia muito bem votado aqui na região.